. Espera aí. Para. O que é? Quer fazer alguma coisa errada? Deixa. Não pode ser assim. Existem consequências. Se é o que eu tô pensando, eu tomo pílula, tá? Mas como de vez em quando dou umas vaciladas, eu vim prevenida. Tadam! Helas! Tadam! My funny valentine Sweet comic valentine Soil Yeah, seõe agora. Tidinha. Tomando. Um... Sabe o que eu tenho ali? O que? Uma surpresa pra gente. Tá curioso. Eu não sabia se a gente ia se encontrar de novo, mas... Sei lá, eu senti que você podia aparecer. E aí, o que eu achei que você gostou de mim, pelo menos? Mas Rose, eu vivo mais que parada. Vem. Vem. Olha pra lá. Vira, vai. Vai. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Trouxe um lençol pra gente se amar. Mas que ideia. Eu sou uma mulher prática, pode não parecer, mas até sou boa dona de casa. Sério. Agora eu preciso confessar que esse lençol aqui é um pouquinho escondido dos meus tios. Tudo bem, que depois eu lavo o poto direitinho no lugar. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Meu Deus. Olha esse lugar. Nossa, eu fiquei cansada de repente, sabia? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu só fiquei tonta, cansada. Vem cá, senta aqui, senta aqui. Coisa estranha. Ai. Ai, obrigada. Você me dá um pouco d'água, por favor? Toma. Obrigada. Tá melhor? Um pouquinho. É longe mesmo. Mas falta pouco. Esse lugar é lindo demais, demais. É. É. É lindo, sim. E meio inacessível. O que é bem melhor. Não ser é como se a gente estivesse fora do mundo. Como se a gente pudesse ser quem a gente quisesse ser. Como se a gente tivesse uma outra vida. Como se a gente fosse uma outra pessoa. Mesmo que por alguns instantes. Solta. Calma, calma, calma. Calma, não se mexe, calma. O que que foi? Uma cobra ou uma outra cobra? Não, 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 não. Não é cobra agora. É agora, um escorpião. Calma, calma. Não se mexe. Ele foi embora? Foi. Agora eu acho que ele caiu lá embaixo. O escorpião. Ele foi tranquilo. Escorpião. Bem grande, inclusive. Ai, desculpa. Bem, sem problema. Desculpa, você é boba. Por isso que ele ficou. Visite, balanço. Tchau. Ai! Ai! Uau! Ai, eu nunca me senti tão livre assim. Ai! 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 Eros e saints. Better stand by our side now. By our side. O que você acha, hein, Miguel? Eu tô tão angustiada. Será que não é melhor a gente internar a Renata num hospital, um sanatório, qualquer coisa até ela segurar? Não, Regina. Não. Internar, isolar, separar a pessoa do convívio social com a família, com os amigos, não cura ninguém, não. É, mas... E essas atrizes americanas aí? São todas ricas, famosas e vivem se internando pra tratar de alcoolismo. E não vai dizer que não é verdade que tá escrito em tudo quanto é jornal. Eu sei, mas são casos diferentes, né? E a maneira de abordar o problema é diferente também. Sabe o que é? É que a Renata não se cuida. Miguel, eu vejo você se matando, pedindo, implorando, cuidando dela como se fosse uma criança. Vejo a força que você faz. Sabe o que acontece? Quando você vai embora, ela faz tudo errado outra vez. Como é que eu faço? A Regina, ela vai ficar boa. Eu tenho certeza. Tá. Miguel... É... Eu abri as cartas pra Renata. E... Nas cartas deu que você vai se cansar e cair fora. Oi, mãe! Miguel! Alguém trouxe uma toalha? Aqui não tem. Pega ela pra ela. Tá no armário. Eu... Eu vou fazer um suco. Quem sabe ela toma, né? Vai sim, vai tomar. Pode abrir os olhos, Luciana. Não precisa fingir que tá dormindo, não. Se você não quer conversar comigo, tudo bem. A gente não conversa. Eu tô cansada, é por isso que eu não quero conversar. Ai, tô cansada, mas eu tô tão feliz. Ai, que bom. Fico contente por você. Obrigada. Só quero que você tenha consciência da importância do dia de amanhã pra sua carreira de modelo. É uma grande oportunidade. Cê pode e deve sair consagrada daqui. Cê não me esparramar na passarela? Ai, não. Que nada. Ó, só você seguir as instruções do Osmar. Vai dar certo. Pô, mãe, esse desfile é tão importante pro Osmar. Pras meninas que tão aqui, pra você, pra mim. Principalmente pra mim, né? Que tão me despedindo. Por isso que cê tá tão melancólica, né? E daqui a pouco. E daqui a pouco cê vai viver do passado, né? Como Petra. Com minha mãe. Mesmo quando você é cruel, diz coisas assim, ó, de mau gosto. Mesmo assim, você é tão infantil, ingênua, mimada. Por isso que não me atinge. Eu só lamento que você não cresça, mas eu fico aqui, ó, torcendo pra isso. Não espera sofrer pra crescer, não. A gente também pode crescer sendo feliz. Sabia? Eu que eu espero, né? Eu também. Helena, hoje eu vivi uma tarde de liberdade total e você não tem noção. Sem vigilância, sem nada dessa coisa chata de... Luciana faz isso, Luciana faz aquilo. Isso não pode, ó. Isso pode. Sem mãe, sem pai, sem madrasta, namorado. Livre, sabe? Totalmente livre. Eu vivi uma emoção assim, que cê não tem noção, Helena, cê não tem. E com direito... Ai, meu Deus, um beijo cinematográfico assim. Ai... Vou ficar aqui com ele, tá? Vamos lá. Ô mãe, a gente tá aqui jantando no hotel. A Helena tá aí, gravando. E esses são nossos dois novos amigos que conhecemos, eles vão cumprimentar você. Mãe, vai lá. Posso quebrar esse tema? Parabéns, Dona Tereza. Muitas felicidades. A sua filha fala muito bem de você. Ela é uma filha maravilhosa. Pode ficar tranquila, que a gente tá cuidando dela direitinho. Ó, agora o nosso pequeno, grande novo amigo. Tô indo. Dona Tereza. Abre aqui pra mim. Já vai, Mia. Tava descansando um pouco. Vou tomar banho. Vai, pega lá no banheiro, vai. Obrigada. Ó, vê se não deita de novo não, hein? Isso não vai pegar no som, todo mundo começa a enxergar. Tá, 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 Mia. Vai, vai, vai. Já me vi de bonitinha. Tá bom? Senhora Tereza, esses também são os meus votos. Que a senhora seja sempre muito feliz. E... Muito prazer. A gente não se conhece ainda. Mas eu tenho certeza que em breve isso vai acontecer. E eu vou poder dar os parabéns pessoalmente pra senhora. Então, por enquanto, parabéns. Parabéns à distância. Aê! 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 Ai, meu Deus do céu! O que que você quer, Mia? Oi, Nisse. O pessoal do buffet já chegou. Fiz com que eles entrassem bem pela cozinha pra que a Dona Teresa não percebesse nada. Mas eles querem saber o que eles fazem. Se eles vão montando ou se eles eles esperam. Claro que esperam. Assim, depois que todo mundo chegar e a minha mãe aparecer, a gente pede pra eles montarem o buffet. Que festa surpresa tem que ser surpresa, tá? E agora me dá licença, me deixe um passo pra poder me vestir, tá bom? Oi, Tereza! Oi, Tereza! Oi, Tereza! Oi, Tereza! Parabéns! Tô aqui com a Tereza. Tô felizíssimas com o trabalho que tá aí chegando, também morrendo, essa tarde estávamos no rio. Então, eu já disse, feliz aniversário, se dando feliz, e a beleza do meu coração pra você. Tá bom? É isso? E agora o quê? Um brinde! Um brinde a você! Tereza! 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 Mãe! Pra você, mãe! A melhor mãe de todas as mães curtas! Eu te amo muito, muito, muito! Tereza! 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 Ai, que que é? Meu Deus do céu! Desse jeito! Eu vou me atrasar! Olá! Oi, Betinda! Tudo bem? Tudo bom? Desculpa! É que eu... Eu achei que fosse a Mia outra vez! Pois é! Chegamos e não queremos que a mamãe nos veja, né? A gente pode ficar no seu quarto um pouco? Claro! É! Eu falei que era cedo demais! Ah, não é que é cedo, Gustavo! É que ninguém é pontual no Rio de Janeiro! Chegamos na hora marcada, ué! Isso! Sentem, ó! Fiquem à vontade enquanto eu me arrumo, tá bem? Tá bom! Obrigada, querida! Apartamento legal, hein? Muito confortável, né? Acho que a gente devia sair daquela casa e ir pra um apartamento, que é sempre mais seguro! Seguro, Gustavo? Aonde? Eu quero saber! Me diz! Oi, Ingrid! E aí? Mulher, nunca sabe a roupa que põe! É verdade! Nossa, Isabel! Como você cresceu! Pensar que eu te peguei no colo! Bons tempos, hein? É! Já cheguei numa idade em que não cresço mais! Envelheço! Você envelhecendo? Nunca! Você tá cada vez mais linda! Mas vê se não demora, hein, Ingrid! Vem logo! Vem! Beijo! Beijo no Leandro! Não saíram de casa ainda! Leandro teve um mal-estar! Nossa! O que que foi? Ih! Ah! O que que foi que aconteceu? A gravação da Luciana, Isabel! Cadê? Ela disse que ia mandar hoje de noite! Não sei! Não chegou nada! Toda hora eu venho aqui e olho! É! Só que no meio do meio não chegou nada! O Zé deve ter esquecido! Como que ela esqueceu o aniversário da mamãe? Ué! Esquecendo! Ou então não conseguiu mandar! Deu algum problema! Não sei! Eu ia ligar pra ela hoje de noite! Mas... Mas agora tá tarde, né? Não dá! Ai! Quer saber? Muita frescura também! Já não falou com ela por telefone? Então... Isabel! A apoteose dessa festa é o vídeo da Luciana! Ela cumprimentando a mamãe lá de Petra! Deus do céu! Esse vídeo tem que chegar! Imagina! De todos os presentes que ela ganhou! E de todos que ela ainda vai ganhar! Esse vídeo! Essa gravação! É o melhor! Eu tenho certeza! Pois é! Fazer o que? Eu... Eu vou ver lá no meu computador! Você me avisa se chegar no seu, hein! Olha lá, Isabel! Não autorizou o empréstimo! Já tinha autorizado? Tinha! Mas ele voltou atrás e deu a desculpa da crise! Crise! O que é que uma agência bancária em Búzios tem a ver com a crise mundial? Me diga! Bom, o carinha do Rio que tava lá na sorveteria ontem disse que essa tem sido a desculpa pros caras trancarem os cofres! Devolveram um cheque meu por causa de dois reais! Dois reais, pai! Você não devia nem ter talão de cheque, Soraya! Não tem juízo! É porque você gasta mais do que pode, minha filha! Depois você vem me pedir dinheiro! E eu já tô avisando! Eu não vou dar, hein! Dona Soraya! Não! Minha boca! Minha boca! Desculpa! Bom dia, galera! Bom dia! Ai, não dormia a noite toda! Me revirei na cama! Perdi a hora! Essa garota perdeu a escola também, né, garota? Paciência! Bom dia, galera! Eu também não dormia a noite toda! Porque ela levantava e deitava, levantava e deitava! Ai, eu toitava! Ai, eu toitava! Então, vocês tomem o café! Porque aqui nós não temos empregada pra ficar servindo vocês quando vocês aparecem! Ué, mas a gente não tá pedindo nada, ué! Aliás, a gente nem precisa tomar café também, né? Bora! Peraí! Só um minuto que eu vou esquentar o leite! Não vai, não! Ah! Que isso agora, Onofre? Ela é minha sobrinha! Eu não vou tratá-la mal, não! Mas elas são muito abusadas! Não, faça-me o favor! Deixa que eu esquento, mãe! Soraya! Soraya! Numa boa! A gente toma café na rua! Não precisa! Relaxa! Vem! Não, que isso, Dora! Fica aí! Nada a ver! Nada disso! Sair daqui pra tomar café na rua? Nem pensar! Onde já se viu? Tia, na boa! Tudo bem! Tô sabendo que todos os dias vocês jantam em restaurante, comem fora, tão fazendo umas comprinhas, quer dizer, cê tá gastando à toa o dinheiro que a Dona Helena deu! Agora, ajudar aqui na casa, onde você come, onde você dorme e você não quis! Ai, meu Deus! Todo dia mesma coisa! Eu não estou falando com você, moleca! Fai, Alá! Já avisei! Não te ensinei? Não, responde! Não, responde! E eu também tô sabendo que o dono do restaurante, Dora, ele tá caidinho por você! Quem contou foi o dono do açougue, Dora! Agora, qual é o problema, Onofre? Ele tá separado da mulher há muito tempo, deixou ela lá na Argentina! A Dora também não tem ninguém! Deixe que eles se divirtam, que namorem! Mãe, eu esquentei o pão, só um minuto que eu vou buscar! Obrigada, tia! Mas é tudo o que eu quero! Que eles se divirtam, que namorem, mas que casem! Porque se aparecer aqui de novo, de barriga, como apareceu quando tava grávida dessa daí, aqui você não vai ter chance de ficar, minha filha! Vem cá, menina! Vem cá! Fica dentro! Não sai daqui! Isso! Fica dentro! Isso! Isso... É pra você nunca mais chamar minha filha dessa aí! Você tá me ouvindo? E eu também não preciso nada dessa tua mão imunda! Malcriada! Fica! Fica! Vem cá, menina! Eu não tenho respeito na casa de quem não! Não tenho respeito na casa de quem não! Eu não preciso de você! Quem eu preciso de você? Vai quebra de falar assim com ela? Vai embora! Vai embora, filha! Quem não está satisfeito aqui, que vai embora. Agora, espera aí. Vai, vai. Eu já disse, eu vou repetir. Quem não estiver satisfeito aqui, que se monte. E você está satisfeito agora? E você está satisfeito agora? Eu não. Que vergonha, Onofre.